Lambizame 2, o retorno, amém? Crêndo Spide! Depois da baita lembida que levei nas costas, fiquei traumatizado e fui procurar um psicótico pra consultar, Dr. Emo Roidas do Rego, PHD em Psicotologia. Ele disse que era tudo coisa da minha imaginação, ai sai fora quem dera. Claro não foi ele que ficou cara a cara com aquele trem peludo. Disse ainda que se fosse levar em consideração a minha história, já que eu fui lembido pelo Lambizame, eu deveria me transformar na mesma coisa, ser besta. E como isso não havia acontecido, era tudo fruto da minha ilusão de um orgasmo cerebral. Foi só o Dr. Hemorroidas falar isso? Menino, a lua cheia apareceu na janela, foi me dando um estado atômico e eu olhando pro cangote as costas dele. Falei pronto, eu vai virar o trem, eu vai lember ele, amém? Crêndo Spide! Saí rasgando de dentro daquele consultório. Antes que o Tony Ramismo tomasse conta do meu corpo e minha cara tivesse a Ronaldite aguda. Atrevessei uma pracinha, menino. Quando eu tava no meio dela, pronto, virei o trem. Me deparei com um bêbado que tava escornado no banco da praça de bruxo. Mas tinha que ser de bruxo, infeliz.